Tu sabe que seu ponto forte é me deixar fraco em cima do colchão Por isso que tu não se envolve, foge do meu log e esconde o coração Eu tô emocionado, louco no teu rebolando, por você já larguei o bailão Tu fala pra eu não me apaixonar, mas o show não vem do duzentar Safada, marrenta, deixa eu te amar Tu fala pra eu não me apaixonar, mas o show não vem do duzentar Safada, marrenta, deixa eu te amar Tu sabe que seu ponto forte é me deixar fraco em cima do colchão Por isso que tu não se envolve, foge do meu log e esconde o coração Oh, baby, eu tô emocionado, louco no teu rebolando, por você já larguei o bailão Tu fala pra eu não me apaixonar, mas o show não vem do duzentar Safada, marrenta, deixa eu te amar Tu fala pra eu não me apaixonar, mas o show não vem do duzentar Safada, marrenta, deixa eu te amar Safada, marrenta, deixa eu te amar Safada, marrenta, deixa eu te amar Obrigado.